Música Pessoal, fiz uma burrada aqui e perdi todos os vídeos que eu gravei hoje, tá? Então tudo que foi feito detalhado dessa moto aqui, do moto que eu estou fazendo, foi se perdido. Então vou recapitular aqui. Foi lavada a moto inteirinha, todos os detalhes por baixo aqui do tanque, tudo. Lavada a caixa do filtro de ar. Foram trocadas as quatro velas convencionais por quatro velas de iridium. Encapamos as bobinas, as quatro bobinas com... Sim, quatro bobinas, quatro velas, tá? São duas velas por cilindro. As quatro bobinas foram envolvidas com um espaguete termo-retrátil, que segundo o dono, ele pesquisou e informaram a ele que evita a fuga de corrente, que melhora bastante o performance da moto, tá? Fizemos também a drenagem do sistema do líquido de arrefecimento. Fizemos dois flush aqui com água torneiral. Pra quem não sabe ou não entendeu o que eu quero dizer com água torneiral, é a água da torneira, tá? Depois de colocar a água, fechar, ligar a moto, esperar a válvula termostática abrir, nós drenamos a água, depois repetimos o processo, drenamos a água e repetimos o processo, só que dessa vez usando água desmineralizada também, a pedido do dono, tá? Água desmineralizada. Aí agora a gente drenou, a última vez a água já saiu bem mais limpa. E agora a gente vai colocar o fluido definitivo aqui, que é o motocool da Motul, tá? Aproveitando que eu tô mostrando aqui, vamos também fazer a substituição das pastilhas traseiras, que estão no limite ali, a gente desmontou, quando foi desmontar a roda, já desmontamos e vimos que a pastilha tava no fim. Então a gente vai colocar esses pastilhas aqui da SBS, vamos trocar os três fluidos de freio da pinça do sistema traseiro, de uma pinça traseira, duas do sistema dianteiro, e também vamos trocar o fluido da embreagem hidráulica. Aqui reinstalamos o amortecedor de direção, que havia estourado aqui da Max Casing, durante a viagem. Ele foi lá, pagou uma diferença, deram um amortecedor novo, só que acho que as dimensões são diferentes, e não estava mais cabendo aqui do jeito que estava instalado. Então a gente entrou em contato com o dono, que entrou em contato com a fábrica, e sugeriram inverter os risers. Então quem for instalar o amortecedor da Max Casing, e não estiver entrando, não estiver cabendo aqui, tem que inverter os risers. Invertendo eles eram instalados no ângulo assim, pra fora, de dentro pra fora, agora eles estão ao contrário. A parte posterior aqui tá pra fora, e a anterior aqui pra dentro, tá? Aí cabe com folga aqui. Ficou estranho aqui, ó, que aqui ficou um espaço menor que o lado direito. Não sei porquê, mas instalamos conforme a recomendação aí, tá? Agora a gente vai fazer a colocação do fluido lá, no aditivo, e já tá começando a remontar as carenagens, tá? Então, ó, a parte elétrica que não foi lavada, foi limpa com pano, com escova aqui, com o máximo de cuidado, pra não molhar também aqui. Não jogamos água pra não molhar, nem o contato elétrico. Demos acabamentinho aqui, limpamos, sem ficar jogando água aqui no painel, tá? Esse painel elétrico que tem aqui. Aqui a gente vai desmontar ainda o suporte, o suporte, não, essa caixinha de ferramentas aqui, ó, pra tirar os suportes, pra pintar, porque enferrujou. E também vamos fazer um furo aqui e fixar essa caixa direto aqui, ó, porque ela fica batendo. E a gente vai resolver esse problema fazendo o furo aqui, conforme o dono já autorizou, e a gente fixar a caixinha no próprio suporte aqui. Foram trocados também os dois pneus. É, balanceado só o dianteiro, porque na hora que eu fiz o traseiro eu esqueci de balancear, então eu vou desmontar de novo o traseiro, pra poder balancear. Vai instalar aqui, ó, também o protetor de farol. Ou seja, vai remontar a moto toda aqui, né, de novo. Então, então você tá acabando o serviço aí. O que mais tem que fazer aí? Eu acho que vai ser só isso, tá? O principal aqui, o mais difícil, foi a lavagem. Porque a moto tava no estado aqui que vocês, acho que viram no começo do vídeo aí. É... Mas, já tá virando uma moto nova de novo aqui, ó. Tá voltando a... A seu estado original. E aí E aí E aí E aí E aí Quase terminando a montagem aqui, só que faltou eu colocar o Mokul aqui no radiador. Então a aplicação dele é de 5% do total volume do radiador. No caso aqui são 2 litros, então vamos colocar aqui 100ml, aproveitar a própria embalagem aqui do Mokul e tentar não derrubar aqui. O Mokul aqui promete até 15 graus centígrados, baixar até 15 graus centígrados a temperatura do radiador. Então vamos ver, falta um pouquinho ainda. Então a gente mistura aqui no aditivo mesmo, mais um pouquinho. Caramba, esse pouquinho era um pouco. Agora vai passar. É isso aí. Então a gente vai colocar esse produto aqui, o Mokul, direto aqui no radiador e usar normalmente aí, pelos relatos que eu já vi os clientes usando, parece que... Parece não. O que eles me passaram é que a ventoinha passa a acionar menos vezes do que acionava antes, tá? Então aqui ó, onde nós colocamos o... Fizemos aquelas lavagens, que aliás, eu acho que vocês não vão ver, porque ontem eu perdi todos os vídeos que eu fiz ontem, tá? Não sei o que eu fiz no computador lá e acho que eu deletei tudo sem querer. Mas se eu não tiver o vídeo que ainda eu não editei, até esse momento que eu tô gravando eu não editei, então dá pra saber exatamente quais vídeos eu perdi. Nós fizemos aqui um flush no sistema de arrefecimento. Lavamos duas vezes com água normal. Depois, a pedido do cliente, a gente fez a terceira com água desmineralizada, tá? Então a gente colocou, deixou aquecer aqui, abriu ventoinha, ligou a ventoinha, abriu a válvula termostática, aí fizemos a desadrenagem. E aí sim, só assim, só depois disso, colocamos o motocul, que é esse cara aqui ó. A embalagem é essa aqui ó. Colocamos o motocul, aí ligamos ontem, deixamos também de novo acionar a ventoinha, tudo aqui. E hoje, como a gente esperava, porque tá frio, baixou um pouco o nível. Aí nós vamos colocar o motocul, e aí finaliza o serviço. Colocar o motocul e completar mais um pouquinho se faltar, e aí finaliza o serviço do sistema de arrefecimento. Ao mesmo tempo que eu tô fazendo a substituição das pastilhas de freio, vou lavar a pinça agora, tá bem suja. A pastilha estava no limite já. Foi bem a tempo a troca. Vai ser feita bem a tempo. Em tempo, né? Vamos colocar essa SBS aqui ó. Pra quem não sabe, essa pastilha também serve na pinça traseira da Midnight Star. Então, a pastilha de freio geralmente serve mais de uma moto, tá? Uma ou outra que é exclusiva da moto, mas em geral, ela serve mais de uma moto. E aí Se inscreva. 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 E aí 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 E aí